No CTG Carreteando a Saudade, crianças da Rede Municipal de Ensino assistem a apresentações da Invernada Artística e têm a oportunidade de ensaiar alguns passos da música gaúcha. Do outro lado da cidade, na UTF-PR, durante o intervalo das aulas, tem Mateada, Gaita e Xula. A ocasião faz parte das comemorações da Semana Farroupilha, data marcante por seu tradicionalismo e afirmação da cultura gaúcha, repleta de muita música, dança, apresentações de cultura e, claro, regada a um bom mate. Este é um projeto de extensão que integra a Universidade com a cultura gaúcha, difundindo os hábitos e costumes do povo do sul do Brasil. É uma tradição, já há sete anos que a Universidade está fazendo isso, é uma ligação entre professores, alunos e funcionários, todos participam, todos adoram, apenas o horário, a gente tem feito só nos intervalos, dá 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde. Para os acadêmicos, uma oportunidade de compartilhar seu estilo de vida. É um sentimento muito bom a gente estar aqui com essa agorizada da UTF, professores, alunos envolvidos, em prol de lutar por uma cultura tão bonita e mostrar até para outras pessoas aqui da UTF, para a gente que vem de longe, a cultura do nosso sul aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um modo de vida, tanto os hábitos, a forma de se relacionar com as pessoas, os valores mais referentes à família. O Dia do Gaúcho, a Semana Farroupilha, remete ao início do século XVIII, quando o estado do Rio Grande do Sul estava em efervescência por conta da guerra civil. Neste ano, o tema da Semana Farroupilha e do Dia do Gaúcho, celebrado há sete anos consecutivos, aqui na UTF-PR, faz uma homenagem à presença da mulher na cultura gaúcha. A homenageada deste ano é Anitta Garibaldi, uma heroína que contou sua história em livros e até no cinema. O Dia do Gaúcho lembra a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que teve início em 20 de setembro de 1835, terminando em 1845, na guerra civil mais longa do Brasil. Dez anos de combates sangrentos. Mas as armas foram postas de lado e hoje o movimento gaúcho exprime sua cultura através da música e da dança, como a chula, um desafio cuja história remonta aos primórdios da história do Rio Grande do Sul, como lembram os desafiadores de hoje, Marco Condebela e Leonardo Foz. A dança foi criada pelos tropeiros na antiga. Como eles ficavam o dia inteiro na cavalgada, eles tinham que chegar de noite para descansar e fazer um gingado para descansar, para descontrair o cansaço do dia. Eles se desafiavam e quem levava melhor dançava com a prenda mais bonita, no caso. Aplausos 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 Aplausos